E uma boa notícia vindo do Pontal, viu? O Centro Integrado de Defesa Social realizou uma pesquisa em várias cidades mineiras com mais de 100 mil habitantes. Ituiutaba liderou o ranking, sendo o município que apresentou a maior redução de acidentes de trânsito no primeiro semestre de 2015. Segundo estatísticas, Ituiutaba teve redução de 47,3% no número de acidentes de trânsito com e sem vítimas. Em segundo lugar, ficou a cidade de Ubar com 37,4% e em terceiro a cidade de Coronel Fabriciano com 35,4%. Os dados foram referentes do primeiro semestre de 2014 ao primeiro semestre de 2015. Em Ituiutaba, o número de acidentes sem vítimas baixou de 360 para 163 e com vítimas de 492 para 286. O comandante de trânsito relaciona a redução dos números às ações realizadas nos pontos de maior risco de acidentes, como as avenidas 17, Minas Gerais e 31. Focamos então a nossa atuação com blitz educativa e repressiva também nesses locais e conseguimos êxito na redução dos acidentes. Os acidentes envolvendo motociclistas estão à frente das ocorrências, principalmente quando há registro de mortes. De janeiro de 2014 a abril de 2015, foram registrados 754 deles. Daniel é um vitorioso, pois sobreviveu a oito acidentes de moto. Eu quebrei o tornozeiro esquerdo, furei o intestino e quebrei a cravícula. O caminhão foi fazer a curva e eu também tentei fazer essa mesma curva com ele, mas não deu certo, não deu prazo. E eu caí de baixo e fiquei desacordado. E dali eu não lembro mais nada. O motoqueiro é o para-choque, porque qualquer coisinha a fratura dele é fácil. Agora num carro não, no carro estraga a lateral, estraga alguma coisa, mas não, o motoqueiro não. É ele que leva. Próximo agora, no mês de setembro, nós vamos ter a Semana Nacional de Trânsito e já estamos programando uma campanha educativa, abrangendo toda a sociedade para que possamos reduzir ainda mais esses índices de acidentes.